Música Gente, eu estou aqui com um grupo bastante interessante, tem de tudo um pouco, olha, tem descendente de grego, tem agregado, tem casal, olha, aqui nesse grupo tem tudo, tem amigo, não é assim? E aí, eu estou com o grupo Apolo de danças gregas, diretamente da cidade de São Paulo, participando aqui da sexta edição do Festival Internacional do Folclore, e aí eu vou conversar com o Augusto primeiramente, que é o fundador do grupo, para ele contar para a gente como foi que surgiu essa história de dança grega, Augusto? Todo mundo quer saber. Bom, quando eu era criança, eu já fui pequeno um dia, apesar dos meus quase dois metros, eu aprendi a amar a cultura grega através da minha mãe, que nasceu na Grécia, e minha família é de Esparta, por parte de mãe. Mesmo assim, apesar de amar a cultura grega, como eu era criança, eu fui dançar meio que por obrigação, então aquela coisa, vai lá, tem de domingo na igreja, e eu fui. Mas o tempo foi passando, e aquilo que parecia ser chato, foi começando a ficar legal, até que aquilo, com o passar do tempo, se transformou, eu diria, naquilo que eu mais valorizo, que é exatamente a dança grega, e aí a gente passou a se dedicar cada vez mais, e veio a ideia de fundar o grupo, eu já tinha participado de outros grupos de danças gregas, e veio essa ideia, por que não fazer um? Por que não montar um grupo? E assim, há 17 anos, o grupo nasce. O grupo foi crescendo, mas a gente decidiu investir ainda mais, para poder participar em grandes festivais do Brasil, para que a gente pudesse espalhar a cultura grega para o maior número possível de pessoas, e está aí essa equipe maravilhosa. Então, a gente está trabalhando, já faz um tempo, com essa equipe, e o grupo não para de crescer. Então, graças à entrega dos apolíneos, que são os membros do grupo Apolo de danças gregas, e também graças ao público, porque o público, para nós, é sempre o nosso maior objetivo. A gente luta pela cultura grega, para preservar a cultura grega, mas principalmente para levar educação e levar informação para o público, para toda a sociedade. Agora, me conta aqui uma curiosidade. A esposa faz parte do grupo. Esse amor surgiu dentro do grupo? A história da Marina, que está aqui ao meu lado, que também é coordenadora do grupo, é muito interessante. A Marina foi a uma apresentação minha, uma apresentação do grupo, há alguns anos atrás, e ela, sem falar nada, ela falou, ah, filmou, né, com o celular, e sem falar nada, ela passou a ensaiar na casa dela. Um dia, ela me chama, lá na laje, fala, eu tenho que falar com você, eu já pensei que eu ia tomar um sermão, um sermão, alguma coisa assim, senta. Eu sentei, apavorado, falei, ela vai terminar comigo. E o que ela fez? Ela começou a dançar. Ela ligou o celular, e ela estava dançando as danças que nós dançávamos, e ela fez essa surpresa para mim. Naquele mesmo dia, ela se tornou uma Apolínea, uma agregada. E a partir dali, ela foi se dedicando cada vez mais, e esse grupo deve muito a ela. Porque o trabalho de coordenação da Marina, é aquilo que dá muito sentido para os nossos balarinos. A declaração de amor, Marina, agora vai ter que falar um pouquinho, né? O amor pela dança grega surgiu depois do amor pelo Augusto, ou foi algo que realmente você se encantou pela dança? Conta para a gente um pouquinho, né? Já contou a história. A versão dele, conta a tua versão para a gente. Tá, eu sempre gostei de dança, mas nunca tinha participado de nenhum grupo, nem feito nenhuma aula. E aí, quando eu comecei a namorá-lo, eu conheci o grupo, mas eles estavam desenvolvendo já um trabalho no meio do ano, então eu não quis entrar. Aí, aconteceu mesmo esse fato da apresentação, eu gravei, e comecei a pegar os passos para poder entrar no grupo e não atrapalhar tanto, porque era um grupo que já ensaio há bastante tempo, para eles não ficarem perdendo, assim, tanto tempo ensinando uma pessoa só, né? E aí, eu me apaixonei pela dança grega. Assim, eu sempre gostei de dança, mas a dança grega, hoje em dia, é a que eu mais gosto, não tem outra. Eu ouço música grega, eu só quero saber de dança grega, de música grega. E assim, aí tem esse pessoal maravilhoso, assim, com a gente, assim, gratificante, né? Porque todos aqui trabalham, a gente não ganha para estar dançando, então a gente faz tudo isso por amor mesmo. Então, todo mundo tem sua vida corrida durante a semana, se dispõe a se encontrar todos os sábados e se apresentar. Enfim, é muito gratificante. E estar aqui no festival está sendo maravilhoso, porque é um presente para a gente. É como se fosse uma coroação de todo o esforço que a gente tem. Que bom. Gente, não sei se vocês perceberam, mas essas duas jovens, né, que estão aqui, elas são gêmeas. E como se não bastasse, a mãe delas está aqui do meu lado. Então, assim, a família toda está aqui no Grupo Apolo. Conta para mim, conta para a gente, aliás, né, como é dançar ao lado das filhas. No começo eu não estava dançando, né, comecei a dançar há pouquíssimo tempo. Foi uma estreia, na verdade, aqui em Pacotinho. Ó! Porque eu me realizava através delas, né? Depois de... eu dancei por muitos anos, depois eu falei, agora é a vez delas, né? Então eu ficava babando, simplesmente. Aí pintou a oportunidade, eu falei, ah, vou arriscar. Será que eu ainda lembro? Eu lembrei de tudo direitinho, o pessoal apoiou. E é muito gostoso, porque eu sou grega, né, eu não sou descendente, eu nasci lá. E para mim é um prazer enorme, é um prazer muito grande. A Pacotinho fica feliz, né, com a estreia, a sua reestreia, né? Já dançou uma vez, então reestreou aqui com o grupo. Tem mais casais? Tem um casal aqui? E como é que surgiu, como é que foi esse encontro de vocês? Como é que foi? Conta aqui pra gente. Bom, nós fomos obra do Guto e da Marina. Nós nos conhecemos do grupo. Então eles foram cupidos. Sim. Ah, eles foram cupidos. Nós nos apaixonamos no grupo. Bom, o que acontece? A minha é uma menina muito difícil, né? Então, assim... Ela que é descendente de grega. Ele também. Somos os dois descendentes de grega. Ok. E dançamos durante muito tempo juntos, mas nunca teve absolutamente nada. Mentira. Da parte dele. Desde o começo, um não se interessava pelo outro, mas a gente nunca chegou a ter nada, né? E aí, num belo dia, acabou dando certo. E aí, a gente apareceu no próximo ensaio com a mão dada. E aí... Nunca mais nos separamos. Eles olharam pra gente e falaram assim... Então deu certo! A gente já sabe. E o casal... Se Deus quiser, um dia vai ser dele. A gente já sabe aonde, mas vai ser. E muito Apolo. Coisa boa. Quem mais é casal? Tem mais algum? Tem um aqui. Eu vou passar na frente da câmera pra vir pro lado de cá, conversar com o outro casal, né? Também surgiu aqui no Apolo? Não. A gente namora, vai fazer 11 anos. Eu sou descendente de grego, o sobro não é o agregado, mas mais grego que muito grego, né? Ele aprendeu todos os costumes, gosta muito. E desde que a gente entrou no grupo, o amor pela Grécia, que eu já tinha, só cresceu e eu também, né? Com certeza. 11 anos namorando. O que é que tá faltando pra casar, meu povo? Ah, me pediu! Parece uma vez que tem que ver. A gente casa ano que vem, vai ser uma festa grega, o Grupo Apolo vai dançar, vai ter quebra de pratos. Isso aí. Ah, sendo assim, tudo bem, né? Tá mais tranquilo. Então, assim, eu soube que vocês fizeram um número especial hoje, né? Aqui no Festival do Folclore, que foi uma quebra de pratos. É isso? Por que a quebra de pratos? Alguém pode explicar? Alguém, alguém? Os pratos são quebrados em ocasiões festivas e danças que estão dentro dessas ocasiões festivas. Representam sorte e liberdade. Então, os gregos têm muito essa característica de serem pessoas extremamente animadas. As famílias gregas são muito animadas. Também tem sangue quente, tem muito quebra-pau. Mas, depois do quebra-pau, é paz e amor. Então, é uma característica muito forte mesmo da cultura grega. É uma cultura muito animada, muito pra cima. E a gente tem isso. É uma cultura bastante quente e a celebração, muitas vezes, é com quebra-pratos nessas festas. Então, representa tanto a sorte, né? Para dar sorte, como também uma forma de comemorar a liberdade. Gostaria também ainda de acrescentar uma informação. Que, realmente, o trabalho deles de entrega, de estar todo sábado ensaiando. Às vezes, a gente sai de semana. Às vezes, a gente sai de feriado. É um trabalho mesmo de muita doação. E isso que eu gostaria de enfatizar. Porque nós não teríamos absolutamente nada se não fosse um trabalho de uma equipe. Uma equipe maravilhosa, que é o Grupo Apolo de Danças Gregas. Nós somos um time. Nós somos uma família. Então, viemos em 12 pra cá. Mas os 12, como se fossem membros de uma mesma família. Parabéns, então. Então, quer dizer que, além de um prazer, realmente, acima de tudo... Para ter sorte, para comemorar, é só quebrar prato. Pode quebrar, principalmente na cabeça do ex. Gente, esse foi o Grupo Apolo de Danças Gregas, diretamente de São Paulo. Esse é o 6º Festival Internacional do Folclore, Portal Espia, conectando a cultura.